Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de ciência. Essa é a nossa aula de número 11. Aqui nós estaremos dando fim ao estudo da evolução e o tema dessa aula são os aspectos evolutivos dos seres humanos. Para começar a falar sobre os aspectos evolutivos dos seres humanos, eu trouxe algumas informações. Os seres humanos pertencem à ordem primata. Exemplos de primatas, nós temos os lêmures, orangutangos, gorilas, chimpaséses e bonobos. Então a ideia é que nós tenhamos várias características semelhantes a esses seres pelo fato de pertencermos à mesma ordem primata. Uma característica bem importante dessa ordem é a presença do polegar opositor, a característica dos primatas. Então esse polegar opositor permite a gente ter o movimento de pinça para conseguir pegar objetos ou, no caso dos seres humanos, manipular ferramentas. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra essa presença do polegar opositor na mão de orangutango, na mão de gorila, na mão de chimpanzé e na mão dos seres humanos. Então é justamente essa presença do polegar opositor que permite esses animais se segurarem em galhos de árvores, pegarem objetos, transformar o que está ao seu redor em ferramenta. Então isso é uma característica marcante dos primatas. Outras características dos primatas. Então apresentam garras modificadas em unhas. Então no processo evolutivo, em determinado momento foi mais vantajoso ter as unhas do que as próprias garras. Isso porque talvez dificultasse manipular objetos com garras grandes nas mãos. Sentido da visão bem desenvolvido. Então isso é uma característica dos primatas. E hábitos arbóreos, né? Então hábitos ligados aí às árvores. E mãos e pés tenses, né? Através, tanto com as mãos como os pés, conseguir agarrar objetos. Certo? Isso não é uma característica tão desenvolvida nos seres humanos, né? Usar os pés para agarrar objetos. Mas falando aí dos primatas como um todo, essa característica é marcante. Bom, uma observação aqui é que estudos genéticos têm indicado que chimpanzé, chimpanzés e bonobos, tá aí o nome científico deles, são mais próximos de seres humanos do que os demais primatas. Então esses dois tipos diferentes de primatas teriam uma aproximação do ponto de vista genético dos seres humanos. Aqui eu trouxe uma imagem, né? De um chimpanzé e imagem aqui de indivíduos bonobos. E dá para perceber, olha, nessas imagens, que entre eles eles já guardam várias características visuais, né? Eles são semelhantes já do ponto de vista visual. E do ponto de vista genético também são semelhantes e semelhantes a nós, seres humanos. Bom, é... Entre os primatas, nós temos os hominíneos, né? São espécies de primatas que seriam mais próximos dos seres humanos, dentre todos os primatas. O fóssil mais antigo de um hominíneo já encontrado pertence à espécie Sahelantropos jadensis. Ele foi encontrado no deserto do Chade, no continente africano, e acredita-se que esses hominíneos tenham vivido há cerca de 6,5 milhões de anos. Então, são espécies de primatas que são semelhantes aos seres humanos, teriam uma semelhança maior para os seres humanos comparado aos outros primatas, mas eles não existem mais. E o que resta aí para a ciência é estudar os fósseis que são encontrados dessas espécies. Aqui eu tenho uma concepção artística do Sahelantropos jadensis, para que vocês tenham uma ideia da aparência dele. Hoje a gente consegue fazer essas ilustrações que dão uma ideia de como esses animais eram no passado. Bom, linha de tempo de espécie de hominíneos. Então, ao longo das gerações, as espécies diferentes foram surgindo devido à evolução. Aqui eu trago uma linha temporal. Essa linha está no nosso material. E eu chamo a atenção, no nosso material no livro, né? E eu chamo a atenção para alguns pontos dessa linha do tempo. Então, vou ampliar aqui. E aí, percebam que o Sahelantropos surgiu há cerca de 6,5 milhões de anos atrás. E aí, à medida que o tempo foi passando, outras espécies desses hominíneos foram surgindo. Trago aqui como destaque entre 3 e 4 milhões de anos atrás, o Australopithecus anamensis e o Australopithecus aferensis. Trago aqui como destaque que são espécies de hominíneos estudadas pela presença... Porque o ser humano consegue encontrar fósseis dele. Se eu subir aqui um pouquinho essa linha do tempo, a gente chega aqui a cerca de 1 milhão de anos atrás. Você já tem poucas espécies, né? No processo evolutivo, poucas espécies já aparecem. E aqui, no ano 0, né? 0 milhões de anos atrás, nós temos o Homo sapiens, que seria o nome científico da nossa espécie. Bom, eu também trouxe aqui uma imagem que mostra o crânio de vários primatas para que vocês percebam as semelhanças entre esses crânios e também as diferenças, né? Então, do modo geral, eles têm muitas semelhanças, né? A posição da mandíbula, o conjunto de dentes, a caixa crâniana para proteger o cérebro. Então, todos têm essas características, mas dá para perceber que também existem várias diferenças entre eles, né? Se eu pegar aí como exemplo a mandíbula que eu mencionei, dá para perceber tamanhos diferentes da mandíbula, né? Larguras diferentes, o tamanho dos dentes também são diferentes, certo? Então, está aí alguns exemplares de primatas para a gente estar comparando. Bom, avançando aqui, ainda falando de algumas características dos hominíneos, Então, está aí, nos fósseis correspondentes ao gênero Ardipitex, alguns elementos esquelétricos indicam que ele era capaz de escalar árvores e podia alternar esse comportamento arborícola com um caminhar ereto, certo? Que aí já seria mais próximo do nosso comportamento, né? Do comportamento do hominíneos. Acredita-se que os primeiros hominíneos bípedes tenham sido representantes do gênero Australopithecus, né? Aqueles que eu pedi para que vocês prestassem atenção ali na linha do tempo, os australopithecus. O primeiro fóssil encontrado da espécie Australopithecus aferensis tem 3,2 milhões de anos e foi encontrado na região de Afar, Etiópia. O esqueleto estava a 40% completo, era de um indivíduo fêmea e recebeu o nome de Lucy. Então, esse é um exemplar fóssil que ficou muito popular. Ele aparece bastante aí na mídia. Já fizeram filmes usando essas informações. Então, Lucy é um exemplar fóssil que ficou muito conhecido. O formato de alguns ossos do esqueleto de Lucy indica que a espécie tinha um hábito de vida arborícola, né? Mas que era capaz de caminhar sobre duas pernas. Então, já tem um comportamento semelhante ao nosso. Aqui eu trago uma imagem mostrando uma concepção artística que mostra como seria a Lucy. Aqui também algumas informações sobre ela, né? Ela é da espécie Australopithecus aferensis, né? Cerca aí de 3,2 milhões de anos atrás. Ela teria vivido. Foi encontrada na região de Afar, Etiópia, em 1974. E, segundo estudos, Lucy teria morrido após cair de uma altura de 12 metros. Teria sido uma morte rápida. Bom, aqui eu trago mais algumas características relacionadas a hominídeos. A espécie Homo habilis foi a primeira espécie pertencente ao gênero Homo a aparecer no registro fóssil. Uma das características dessa espécie era a habilidade com o uso de ferramentas. Homo habilis, por isso que o nome é habilis, né? De habilidade. Atualmente, a única espécie vivente do gênero Homo é a nossa, que é o Homo sapis. Os fósseis mais antigos de Homo sapis foram encontrados na Etiópia datados entre 195 mil e 160 mil anos atrás, certo? Entre as características dos seres humanos estão o uso da linguagem, a expressão artística e o uso de ferramentas complexas. Então, são características observadas aí no consapis, né? Eu trago destaque aí para o uso de ferramentas complexas. A gente consegue desenvolver facilmente, com o que está ao nosso redor, ferramentas para estar resolvendo problemas. Então, isso é uma característica aí do Homo sapis. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula de número 11. É importante que, além de acompanhar as informações aqui comigo, vocês façam a leitura do livro para estar aprofundando essas informações. Eu estou deixando aqui uma atividade relacionada a esse assunto. É a atividade do livro, capítulo 3, unidade 5. As questões 3, 4, 5 e 6 da páginas 162 e 163. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.